Cê tá aí assistindo de boa e nem reparou que o tema desse vídeo tá bem na sua cara. Não tô falando de mim não, tô falando da tela LCD mesmo, tá aí na sua frente, cê nem dá valor. Hoje, a gente vai mostrar pra você que dentro de uma tela de LCD velha, cê pode tirar um filtro muito especial que você vai conseguir ver os objetos do seu dia a dia de um jeito absolutamente diferente. Cê vai enxergar coisas que cê nem imaginava que existiam. Fica até o final, porque esse vídeo é muito legal. Vamos começar desmontando uma tela de LCD que a gente arrumou num notebook que está completamente baleado aqui. Por onde que eu começo, hein? Eu vou desmontar a tela aqui sem muito carinho, tá? O importante é você não deixar quebrar o vidro que fica na frente. Eu vou tirando as bordas aqui, esses filtros que ficam por trás, o LED em si. O material que a gente quer tá colado no vidro que fica na frente da tela. Vamos tirar com muito carinho. Eu preciso tirar uma película plástica que fica na frente da tela. O melhor jeito que a gente descobriu é pegando uma espátula e tirando bem devagarinho. É uma tarefa chata, mas se você tiver pressa nessa hora, cê vai arrancar um pedaço do plástico, não tem jeito. Cansa. Aê, tá que tá. Do lado de trás também existe essa película, só que ela é um pouco mais frágil, ó. Tentei tirar e ela já arrebenta toda. O único problema é que a nossa película tá nojenta de suja. Só que a cola que fica atrás dela pra grudar no vidro. Olha, nos nossos testes, a gente tentou thinner, tentou acetona, tentou tudo que cê pode imaginar, o problema é que estraga a película. O melhor jeito foi esse mesmo, pegar um pedaço de fita adesiva e ficar arrancando o grude na mão. Durante algumas horas. Tem uma notícia boa ou uma notícia ruim? A notícia boa é que no teste a gente conseguiu tirar isso aqui, então eu não vou ficar três horas aqui tirando esse negócio. A notícia ruim é que a tela ficou um pouquinho danificada. Pra brincadeira ficar legal, a gente precisa de dois pedaços desse filtro aqui, tá? Eu vou dar um jeito aqui de recortar os dois pedaços maiores que eu consegui. Parecem duas folhinhas assim de plástico escuro. Vamos dar uma olhada numa mesa de luz, aliás, é uma mesa de luz meio antiga, olha o barulho dela. Você vai ver o que esse negócio tem de especial. Olha só, botei um em cima do outro, até que nem uma novidade, né? Um pouquinho escuro, na hora que tem dois, fica um pouquinho mais escuro. Mas olha o que acontece se eu virar esse plástico. É como se eu fechasse a janela da luz, é como se tivesse uma espécie de uma torneira que eu conseguisse fechar a luz e abrir de novo. E é mais ou menos isso que acontece mesmo. Presta atenção na explicação que eu vou dar agora que ela vai servir pra um monte de coisa que você conhece. Esse arame que eu tenho na minha mão representa uma onda de luz. A luz que a gente vê aqui, que tá me iluminando, ela é formada assim por um monte dessas ondinhas, tá? E essas ondas, elas, se você olhar numa posição aqui, você consegue ver que elas são achatadas, tá? A luz que chega na gente, chega em todas as posições que você pode imaginar. Esse achatamento aqui vem de tudo quanto é jeito. E o que a gente tem aqui na mão, isso aqui, é uma espécie de peneira que só deixa passar a luz que tá achatada de um certo jeito. A gente pode representar esse filtro por essa cerquinha aqui. Então, imagina que a onda de luz vem, ela tá aqui na vertical, tá? E a cerquinha também tá na vertical. Então, ela passa fácil pela cerquinha, certo? Ela atravessa. Agora, se a onda vier na horizontal e ela tentar passar a cerquinha que tá na vertical, não passa. Só que aqui a gente tem dois filtros, não? Então, imagina que lá no começo eu coloquei um filtro em cima do outro e eles estavam alinhados, tá? Igual eu coloquei aqui. Os dois estão na vertical. Então, quando você pega uma luz que tá passando ali na mesma posição, ela consegue passar pelos dois filtros. Acontece se você inverter noventa graus, aí não tem mais luz que passe. Porque se ela tiver nessa posição, ela vai ser barrada por esse filtro. Se ela tiver nessa posição, ela vai ser barrada pelo primeiro filtro. Então, conforme a gente gira o filtro, a gente consegue fazer com que bastante luz passe ou que nenhuma luz passe. E é essa mágica que tava acontecendo ali. Ok, é legal, é bacaninha, gera um efeito engraçadinho ali pra você mostrar pros seus amigos, mas por que que tem esse negócio na tela da televisão? Qual a utilidade disso? A tela LCD, que é essa tela que a gente acabou desmontado no notebook, ela funciona assim, ó. Tem uma tela na frente e a atrás tem uma fonte de luz aqui, uma luz branca muito forte, mas aqui na tela cê não vê essa luz branca. Se você olhar bem de perto, mas bem de perto na tela, cê vai ver um monte de pontinhos coloridos. São três cores cê vai conseguir ver. Vermelho, verde e azul. Aqui, red, green, blue, por isso que normalmente a gente fala sistema RGB. Com a mistura dessas três luzes, cê consegue formar qualquer cor. Inclusive, no vídeo que a gente desmontou umas TVs de LCD no Manual do Mundo, a gente fez uma televisão de um pixel, que a gente conseguiu misturar essas luzes e mostrar que realmente elas formam outra cor. Só que tem um detalhe, pra televisão conseguir formar as cores, ela tem que mostrar ou não mostrar algumas dessas luzes. A questão é, como é que a televisão consegue tampar só o pontinho vermelho e deixar passar luz nos outros? Ou tampar só o azul e deixar passar no verde? Tem uma micro janelinha ali que deixa a luz passar ou não? Não, meu filho. É aí que entra o nosso filtro polarizador. Isso aqui é a nossa tela, tá? Lembra quando a gente desmontou a tela? Tem um filtro na frente da tela, que foi o que a gente tirou e tem um atrás que eu tentei tirar e não consegui, acabei quebrando tudo. Na tela, esses dois filtros estão ali um a noventa graus do outro. Eles estão naquela posição ali que forma o preto. Mas se você tem dois filtros que estão nessa posição que não deixa passar luz, como é que a luz passa? Por causa do tal do cristal líquido. Não é à toa que essas telas chamam LCD, que é Liquid Crystal Display, ou seja, tela de cristal líquido. Então, vamos imaginar um lindo e radiante raio de luz que vem na horizontal, tá? Ele vem aqui, ele consegue passar pelo primeiro filtro, que tá na horizontal e bate no segundo. Ou então, um que vem na vertical, ele vem aqui e já bate, nenhuma luz consegue passar. Só que o cristal líquido consegue dar uma entortada nessa onda de luz. Então, quando ela vem na horizontal, conseguiu passar pelo primeiro filtro e não vai passar pelo segundo, usando eletricidade, o cristal, ó, entorta a luz e ela consegue passar. Então, a gente tem um controle elétrico da luz que passa ou não. Você consegue acionar o cristal líquido pra entortar a luz ou não, usando eletricidade. Isso significa que na prática, a televisão consegue controlar cada quadradinho colorido que você vê ali. Mas é o seguinte, eu tenho uma notícia boa e outra notícia boa. A primeira notícia boa é que não é só o monitor que usa isso. Tem várias coisas no nosso dia a dia que você já ouviu falar e que agora você vai entender. como funciona. Uma delas é aquele óculos escuro polarizado. Você vai comprar óculos escuro, tem lá um tal do polarizado, que é mais raro, mais caro, não sei o que, o que esse negócio faz? Quando você tem água e tem luz refletindo na água, que é uma situação que você tá num barco, por exemplo, e vê a luz do sol refletindo no mar. Essa luz refletida, ela sai organizada, tá? Ela não sai toda bagunçada, assim, toda hora, cada hora num sentido, a onda. A onda sai certinha, sempre do mesmo jeito. Isso quer dizer que, com um filtro polarizador, você consegue bloquear praticamente todo esse reflexo. E não serve só pra água, tá? Serve pra uma série de superfícies horizontais onde a luz reflete. Eu, por exemplo, gosto de usar óculos polarizador ou óculos polarizado, porque no momento que eu tô na estrada e vejo um vidro do outro carro, um para-brisa ou o capô do outro carro que tá com muito reflexo, ele barra muito esse reflexo. A segunda boa notícia é que tá na hora de a gente se divertir nesse vídeo aqui, porque você já entendeu como funciona a luz polarizada, pra que que ela serve, etc. Mas tem algumas coisas e várias delas do nosso dia a dia que conseguem também fazer essa bagunça com a luz aqui entre os dois filtros polarizadores. Ela consegue, esses materiais conseguem mudar a posição que a luz tá passando e deixar a luz passar ou não. Então, isso aqui vai funcionar mais ou menos como se fosse o cristal líquido da televisão. Só que uma coisa mais interessante ainda. Esses plásticos, no ponto em que eles têm mais tensão, ou seja, nos pontos em que o plástico tá forçando mais, ele desvia a luz de um jeito diferente. Então, a gente consegue enxergar quais são os pontos de tensão do plástico. Você vai ver que isso fica muito claro. Olha que legal essa placa. Ela tem um pontinho aqui, que é o ponto de injeção do plástico. É por onde o plástico foi colocado na forma, na hora de montar, na hora de fazer o objeto, né? Você vai perceber com muita facilidade onde tá esse ponto. Isso aqui é um objeto de acrílico, que foi feito justamente pra gente apertar aqui e poder ver a tensão dele. Então, olha aqui no polarizador. Conforme eu vou apertando, você consegue ver perfeitamente onde a gente tá forçando o acrílico. Isso aqui são pedacinhos de mica. É um mineral que a gente encontra bastante na areia, inclusive. Aqueles pontinhos brilhantes na areia são mica. É um negócio que descama fácil, você consegue tirar umas plaquinhas assim. No pedaço de plástico, você também consegue ver ele mudando de cor, conforme eu aumento a tensão no material. Você conseguiu entender nesse vídeo aqui uma boa parte de como funciona uma televisão LCD. Mas você viu um outro vídeo em que a gente abriu quatro televisões, inclusive televisões OLED pra ver a diferença. E aí você vai entender de cabo a rabo, de uma vez por todas, qual a diferença de LED, OLED, como é que funciona por dentro e tudo mais. Então, olha aqui.